Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia. Sejam bem-vindos ao canal Letícia Artes. O vídeo de hoje é mais um vídeo em colaboração com outros canais aqui do YouTube. Se você acompanha aqui o canal, você já sabe que esses vídeos são bem legais, né? Cada um trazendo uma proposta, uma ideia diferente pra inspirar você aí na sua casa. Dessa vez o nosso tema é do lixo ao luxo com biscuit. Então vai ter bastante coisa bacana aqui pra você se inspirar, de repente fazer uma decoração, fazer um objeto utilitário, fazer lembrancinhas pra ganhar um din-din aí, ou até mesmo vender, né? Nas festas das lembranças, agradar alguém. Bom gente, vai ter bastante ideia bacana. Então eu vou deixar o link de todo mundo que tá participando. Aqui embaixo, gente, aqui embaixo, né? Se mostrar mais, tem um box de informações com todos os links dos participantes. Não deixe de ir lá conhecer assim que você terminar de ver o meu vídeo, tá bom? Então, se você quer saber como que eu fiz esse DIY do lixo ao luxo de hoje, me acompanha. Pra fazer essa suculenta aqui, a gente vai precisar basicamente de massa de biscuit, tá? Então eu vou explicar pra vocês aqui o seguinte. Essa massa, ela não tem pigmento nenhum, ela tá na cor natural. E a gente vai fazer o seguinte, vai deixar a massa numa cor de, em tom verde bem clarinho, assim, como se fosse um verde um pouco puxado pro cinza, bem curtinho mesmo. Porque quando ela secar, ela vai escurecer mais dois tons e a gente quer essa suculenta bem clarinha, tá? Então, pra fazer isso, eu usei a tinta verde escura da Acrylex. Eu gosto muito de usar tinta rola, essa minha tá bem velhinha. O nome dela é um verde de roker. Então, primeiro, eu tinge um pedaço pequeno, com uma pouca quantidade dela, bem pouquinho. E vou deixá-la nesse tom aqui, de um verde escuro, tá? E aí, eu vou pegar um pedaço dela e vou tingir esse pedaço aqui de massa, aos poucos, até dar esse tom de verde bem clarinho. Vou diminuir mais o pedaço e agora eu vou tingir ela. Depois de tingir bem a massa, nós vamos fazer o primeiro passo, que é fazer duas bolinhas bem pequenininhas, duas coxinhas, né? Você vai fazer o formato de bolinha, de coxinha, vai achatar e deixar a pontinha bem fininha. E aí, eu vou pegar um palito de dente, que é onde eu vou colocar essas duas coxinhas que eu fiz achatadas aqui, como eu tô fazendo. Esse vai ser o miolo da nossa suculenta, tá? E aí, você une as duas partes e aqui no fundo, você dá essa pressionada pra massa dar uma grudada aqui. Eu vou deixar ela secando aqui, mais ou menos, por uma hora. E nesse tempo, a gente vai continuar fazendo as nossas folhinhas da suculenta. Eu vou abrir a massa verde com um rolinho. E agora, eu vou cortar todas as folhas. Eu vou precisar de três cortadores no tamanho diferente, do menor para o maior, no formato de coração. Então, eu vou cortar aqui, pra minha suculenta, são quatro folhinhas, né? Quatro corações menores. Depois, eu corto seis corações do tamanho médio. E depois, eu vou cortar sete corações do tamanho maior, tá bom? E lembrando que a espessura da massa tem que tá bem grossinha, como vocês estão vendo aqui. Depois de cortar todos os corações, você vai alisar todas as pontinhas, tirando essa marca que fica do cortador, dando uma alisada com cuidado, pra não deformar a peça. E aí, você vai afinar a pontinha do coração, virar, e aqui no fundo, você vai unir as duas pontas, pra que ela fique com essa voltinha aqui, que ela fique com esse fundinho na folhinha. Vai fazer isso com todas as folhinhas. Depois que você fizer isso com todas, você vai pegar o miolinho que a gente fez, que já tá bem durinho aqui, ó. Mais ou menos uma hora, ele vai ficar aqui bem firminho. E tá ótimo pra gente trabalhar. Eu vou pegar um pouquinho de cola branca, eu vou sujar aqui com o dedo, e vou começar colocando os coraçõezinhos menores, tá? Então, a gente coloca sempre a ponta mais gordinha pra baixo, deixando a pontinha fininha pra cima. Eu coloco aqui as duas se encontrando, e pego as outras duas e coloco no outro lado, como vocês estão vendo aqui. Sempre pressionando a parte do fundo. E aqui, ó, eu vou desfazendo essa massa aqui no final, pra dar um acabamento mais bonitinho. Depois eu pego os corações médios, e vou fazendo a mesma coisa que eu fiz no início. Coloco uma, vou colocando uma do lado da outra, ou naquela ordem que eu fiz no começo também, vai dar certo. Sempre ajeitando pra ela ficar bem bonitinha. E os corações maiores, eu vou fazer aqui, primeiro, do lado de fora. Eu passo a cola em cada lateralzinha aqui do coração, e vou colando um coração no outro, unindo essas pétalas até terminar. Depois que eu colei essas sete pétalas, eu vou fechar essa flor, passando a colinha ali. Dou uma pressionada, ajeito a florzinha, passo a cola no fundinho da outra ali, e encaixo. E aí a gente já tem a nossa suculenta pronta pra começar a pintar. Essa parte da pintura, gente, vai ser feita com uma peça ainda úmida, tá? Eu tô usando aqui tinta óleo, mas você pode usar tinta PVA, você pode usar o giz pastel, que também dá certo. Pra usar a tinta óleo, como eu tô fazendo aqui, eu uso um pouquinho do secante de cobalto, que é um acelerador, né, na secagem da tinta óleo, que é usada pra telas, tá? Então, esse sombrinhamento que eu tô fazendo com a tinta verde, eu deposito um pouquinho de tinta verde nos fundos, assim, das folhinhas, e depois eu venho com o pincel seco esfumando. Depois eu usei uma tinta com um tom mais rosado, avermelhado. Na verdade, eu tô usando aqui a magenta. Também diluí no secante do cobalto, peguei mesmo com o dedo e depois vim dando essas esfumadas ali, pra ficar bem leve e não ficar a marquinha do dedo ou do pincel. Essa parte tem que ser com o pincelzinho limpo e seco, tá? Aqui no centro, eu usei um verde mais aceso, mais pra um tom amarelado. Esse verde aqui é um tom de verde Vessier, que eu gosto muito e fica muito bonito. Depois que você pintou, você vai pegar um pouco de amido de milho, vai colocar na sua bandejinha, pega um pincel só pra isso, bem sequinho, e vai depositar o amido em cima de toda essa suculenta. Principalmente onde você colocou a tinta, tá? E isso precisa que a sua massa esteja ainda úmida, senão ela não vai grudar. Se a massa estiver seca do biscoito, ela não vai pegar ali, não vai dar esse efeito aveludado que a gente quer, esse efeito realista que precisa na nossa peça. Então você vai depositar bastante com o pincelzinho, dando batidinhas, tá, gente? E depois que você fizer isso, você vai pegar um pincel maior. Eu tô usando o meu pincel de maquiagem mesmo, e vai tirar todo esse excesso do amido. Ela vai ficar assim. Eu não sei se dá pra vocês perceberem aí, que ela fica com aquele veludinho, como a uva tem também. Essa é uma técnica que eu aprendi na revista da dona Ana Modunho, há muitos anos atrás, ela ensinando a fazer um caixa de uva. Então agora a gente vai pra parte do lixo ao luxo, que é reciclar esses rolinhos aqui de papel alumínio ou de guardanapo. E eu já falei, mencionei aqui em outros vídeos, que eu não gosto de reaproveitar os rolinhos do papel higiênico para a mesa, tá, gente? Ele pode ser usado pra outras coisas, eu acho um pouco anti-higiênico. Então esses rolinhos aqui são super indicados pra fazer anéis de guardanapo, até por serem mais resistentes também do que o outro, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é cortar cada rolinho meu com 4 cm de largura. Eu vou usar o estilete, depois de ter marcado direitinho ali, e vou recortar. Agora eu vou esticar mais um pedaço da massa verde, dessa vez eu vou esticar ela um pouquinho mais fina do que pras folhinhas, tá? E vou envolver aqui em todo esse rolinho. Você pode passar cola branca, eu não utilizei a cola, mas se você tiver insegurança, passa bem pouquinho, não deixa muito encharcada de cola, porque vai dificultar a colagem, tá? Alisa bem aqui na emenda e joga toda essa rebarba pra dentro do rolinho do papel. A gente vai encapar ele tanto por fora como por dentro. Essa parte dá um pouquinho mais de trabalho, mas no final você consegue deixar ele bem bonitinho, com muita paciência, alisando e recortando aqui com a tesoura mesmo, toda a sobra que tiver imperfeita, toda a torta ali. Pra fazer o acabamento, é só você alisar com seus dedinhos. Se a massa tiver muito seca, você passa um pouquinho de água e depois que você alisou toda a sua peça, você pode dar um efeito mais texturizado na sua massa, usando esse rolinho, que é um rolinho com marcas, tá? Bom, depois disso eu peguei a minha florzinha que já estava bem sequinha, passei a cola e aí eu vou colar em cima do meu anel de guardanapo. Eu dei uma leve pressionada com ele ainda úmido, tá? A parte de baixo estava úmida, mas a florzinha de cima já estava seca. Pra ela ficar nessa posição, deixei elas nas bandejinhas secando, pra ficarem todas iguaizinhas assim, pra terem uma posição certa na hora de você colocar o anel de guardanapo, como eu fiz aqui, e ele não ficar rolando pra um lado e pro outro. Eu acho que ficou super legal, me conta aí o que você achou, se você fizer, manda foto lá pra página Letícia Artes, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um joinha no vídeo, não esquece de ir lá ver o vídeo dos meus amigos também, tá? Se não for inscrito ainda aqui no canal, aproveita e se inscreve, e assina aí, ativa esse sininho que tá aí do lado que eu tô mostrando pra vocês, que assim você vai ficar notificado de todos os vídeos que eu posto aqui duas vezes por semana. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e beijo, beijo!